Da seguimento da matéria aí, com destino ao Porto Grau aí na cidade de São Carlos, né? Isso aí aí da Terminal Rodoviário de Araraquara. Ô Pérez, é só o envelope ou tem comida lá? Não, não fui de comer não. Só o envelope. Vai pelo. Tá. Valeu Pérez, obrigado. Tchau, tchau. 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 que tá viajando com a sua família aí né faz uma paradinha aqui no posto grau aí ó o km dois três oito não gostam isso né o destino a capital né conheça aí a qualidade né e o atendimento aí do posto grau São Carlos aí né juntamente com a equipe aí que tá se quantificando sempre aí atender com a melhor qualidade né dedicação e conforto a todos vocês aí galera o posto grau São Carlos aí estamos chegando aqui viu galera ó beleza aí galera ó já já estamos de volta aí o forte abraço aí já já voltamos